Fala nação colorada, sou o Luiz Araújo, tenho 21 anos, sou o novo atacante do Vila Nova. Sou atacante de lado, tenho facilidade num contra um e vou pra cima. Tive uma base boa, comecei no Velo Clube, passei pelo Flamengo, pelo Fluminense e me destaquei no Bangor, no campeonato carioca. E meu empresário falou que surgiu uma oportunidade de jogar Série B pelo Vila Nova e eu fiquei muito feliz, não pensei duas vezes. As expectativas são boas, vou buscar meu espaço e alcançar os objetivos do clube, buscar a Série A e fazer um bom campeonato, dá alegria para o torcedor.